Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos lá, muitas notícias! Mesmo com o anúncio do PS5, a Sony aproveitou e correu para avisar, dar um anúncio que eu achei que foi de máxima importância para os players, os usuários, os detentores do Playstation 4. Ele disse o seguinte, olha, vou ler para vocês aqui. A comunidade de Playstation 4 continuará a ser incrivelmente importante para nós por pelo menos 3 ou 4 anos. Muitos farão a transição para o Playstation 5 em outros momentos, então esperamos que o nosso trabalho faça diferença por aqueles milhões engajados no console atual. Acho que isso foi muito bom porque a galera pode ficar um pouco temerosa, sabe que eu tenho que migrar, sabe que eu não tenho que migrar e algumas pessoas não vão conseguir migrar tão cedo. Por exemplo, países subdesenvolvidos como o Brasil, tem gente que está chegando agora no PS4, está chegando agora, começando a comprar os jogos, assinando a PSN para ter os jogos gratuitos. Não só vale muito a pena, mas tem uns que ainda valem, mas você não pode pegar para trás, não é o problema. Mas assim, a galera está chegando agora no PS4. O PS3 foi uma grande febre aqui, então assim, foi bom a gente ter falado isso, para a galera não ficar receosa. Porque eu vou te falar, tem gente ainda comprando o PS4 e no Brasil ainda vai ser muito vendido o PS4, tá? E se você tem o PS4 e pensa em migrar para o PS5, pensa bastante. Eu, se fosse você, esperaria um pouquinho ainda, porque não tem tantos exclusivos tão bons assim para o PS5. Vamos aguardar um pouquinho mais e esperar se vai ter algum problema de fabricação, algum outro vídeo que eu fiz aqui. Vamos aguardar, vamos aguardar. Mas, se você precisa de dois joystick, já aviso logo. Saíram aqui os valores. Cara, isso aqui realmente foi bizarro. Os valores dos periféricos do PS5. DualSense, por exemplo, que é o controle joystick do PS5. Se você precisar de outro, vai custar pelo menos 500 pratos. 500 reais, tá? Aí, 500 reais de cada você já vai gastar. Se você precisar do controle de mídia, um controle remoto, vai custar 200 reais. A camerazinha do PS5, 450 reais. E o headset sem fio, que lindo, chama Pulse 3D. Deve ser por causa do nome. Vai custar 600 pratos. Então, é isso. Cuidado com o seu joystick, se você quebrar, você vai desembolsar 500 pratos. 10% do valor do produto. Ou mais, né? Talvez 12%. 11, 12%. 11,5% do valor do PS5. Caro, né? Que troço caro. Mas, no Brasil, é isso mesmo. Não tem muito jeito. Conta pra mim. Vai pegar o PS5? Deixa aqui nos seus comentários que eu quero ver. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Se inscreve, ativa o sininho, cara. E compartilha com os amigos também. Agradeço a sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.